Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar E daqui uma hora, aqui duas horas, temos o Boruto, velho E vamos, mano, vai ter coisa sobre o filho novo do Boruto, velho Quem quer ver isso, mano? Quem quer daqui uma hora, mano? Se esse vídeo aqui bater 3 mil likes em uma hora, galera, eu solto o vídeo do Boruto antes, pode ser? Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho E também, velho, se pegar 3 mil likes em uma hora, eu sei lá, faço um especial de Boruto Porque eu sei que é a série que vocês mais curtam, curtem, né? E, sei lá, mano, se vocês quiserem uma mais especial da série de Pokémon que eu posso fazer, demorou, galera? Então, velho, arrebentem o botão de like, se inscreve no canal lá embaixo e ativa o sininho E também me segue lá no meu Twitter, no meu Instagram, velho O meu Instagram é muito importante, porque eu sempre tô lá mostrando o meu dia a dia pra vocês, lá, galera Então, mano, me segue lá e no meu Twitter, demorou, galera? Me segue lá que é nóis, beleza? Bom, vamos ser Boruto ainda hoje, então fiquem ligados aí no canal e é nóis, galera Então, muito obrigado a todo mundo que viu até aqui, é nóis, valeu, falou e tchau! Ai! Deu certo, Alan! A gente tá numa dimensão diferente, olha isso! Que lugar é esse, assustador! Meu Deus, será que essa é a dimensão que o Arceus falou que é pra gente prender o Mewtwo aqui? Eu acho que sim! Deve ser aqui dentro! Olha o portal! Olha quanta pedra em volta! Meu Deus, a gente não pode perder esse portal, senão o nosso caminho de volta pra casa já era, Alan Realmente, de jeito nenhum, não podemos perder esse portal aqui Tá! Meu Deus, que lugar esquisito! Olha isso! Que coisa assustadora! Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, peraí Você consegue voar, né? Sim, deixa eu dar uma olhada aqui Ai, meu Deus do céu! Que lugar esquisito é esse? Parece realmente um... É como se fosse um limbo aqui, um lugar onde realmente prende alguém, entendeu? E será que tem alguém aqui preso? Alguma coisa? Algum Pokémon? Não sei! Não sei! Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu! Cuidado! Meu Deus do céu, eu quase caí! Se não fosse o poder de energia, eu teria morrido agora Nossa! Ainda bem que você conseguiu usar a tempo Peraí, 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 peraí O quê? Cadê a Bonnie? É verdade, ela tava com a gente Será que ela tá aqui nesse mundo? Bonnie! 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 Ei, 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 olha só! O que foi? Olha na minha mão! Cadê você? Eu tô atrás de você! Ah, tá! Olha aqui! Será que a varinha dela... Estou! Ai, eu tomei, tô com a varinha da levitação dela Por que será que a gente tá com as varinhas dela? Será que... Eu acho que... Será que a gente que era o escolhido mesmo? Ela só tava com as varinhas que faltavam? Talvez Arceus fez isso de propósito Meio que pra... Atrasar a gente e fazer aquelas coisas antes, né? O que ele tinha pedido Ai... E agora, e agora? Será que ela não entra nessa dimensão? Será que só tá nós dois? Se ela tiver aqui perdido... Ai, meu Deus do céu... Eu vou dar uma portada pra cá Ai, meu Deus, se ela tiver perdida aqui A gente não souber A gente voltar e destruir o portal Ela fica aqui pra sempre Vem cá, aqui pra cima Vem aqui pra cima, de volta Calma, tô indo aí Calma... Aqui também tá meio que ilusório pra mim Eu não consigo ver essa parte aqui O quê? Eu não consigo ver esse lugar aqui Você não vai ver esse lugar aqui? Não Meu Deus, esse lugar é muito esquisito mesmo Demais Tá, eu não quero ficar muito tempo aqui Ela, não sei você, mas eu não quero passar muito tempo aqui A gente teve que meio que invocar o Mewtwo Tá, como é que a gente podia fazer isso? Tá, peraí Eu vou fazer um altarzinho pra nós aqui Peraí Invocação alimentar Tudo bem? O que você tá fazendo? O que é isso? Tudo bem, eu vou fazer uma coisa... Eu não sei, eu sinto que a gente tem que fazer isso aqui Será que você tá com a memória do Arceus também um pouco? Porque você tá conseguindo fazer o negócio do nada Eu acho que eu não tô com as memórias dele Eu só tô com o objetivo dele, eu acho Será que você tá com o objetivo dele? Mas... Ai tá, mas o que é isso? Será que a gente tem que meio que tacar as varinhas da boi? Porque... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu acho que... Eu acho que... Não sei É isso que eu tô... Eu quero fazer, eu quero fazer, entendeu? Parece que eu tô querendo fazer isso Isso é automático, Alan? É, automático Oh, meu Deus do céu Será que... Olha o que eu coloquei ali O que eu consegui... Isso, Ana É... É a mesma coisa que tava o poder do... 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 Do Mewtwo Meu Deus, eu só consegui eu fazer isso Será que agora é só esperar ele vir? Não sei Pega a sua varinha, pega a sua varinha Taca ali Tá, tá, tá aqui ali Meu Deus do céu Taca mais as outras varinhas também Todas? Todas as varinhas, taca ali Meu Deus e... Ai, meu Deus e... Ai, eu tenho que tacar também as varinhas Ai, meu Deus e... Isso, isso, isso E agora será que ele vai vir? Ah, espera Alan, cuidado Calma, calma Agora eu tenho que falar alguma coisa Calma aí, calma aí, calma aí Você sabe o que falar? Sim, calma aí, eu sei Calma aí É... Pelos poderes da magia de Arceus Eu invoco Mewtwo apareça aqui agora Ai Cadê as varinhas? Cadê as varinhas? Meu Deus Cadê as varinhas? Seus insetos Eu estou aqui com vocês Onde é esse lugar aqui? É a dimensão que você vai ficar pra sempre preso aqui Onde é que tá ele? Onde é que tá ele? Eu também não tô conseguindo ver ele Cadê ele? Peraí, procura pra cá Procura pra cá que eu vou procurar pra cá Tá bom, vai Ah, mas eu tô com medo Se eu cair na lava já era Porque eu tô sem a minha varinha agora Vai procurando, vai procurando Vou por aqui nesse lugar aqui Mewtwo, cadê você? Cadê você, Mewtwo? Aparece Agora você vai ficar pra sempre preso nessa dimensão Igual você fez com meu pai e com a mãe dele Me ajuda Me ajuda Ele tá com você, Alan Não, 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 não Meu Deus Eu agora vou fazer o que eu falei que faria se vocês me traíssem Entendeu? Não, 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 não Não toca ele Não, 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 não Por favor, Mewtwo Ele não fez nada pra você Não, 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 não Por favor, não faz nada comigo Para, para, Mewtwo Para, você já matou o meu pai Você já matou todo mundo Não, não, Alan Alan Ah, não Não Ah, não Não Não, 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 não Agora eu tô sozinho aqui Cadê ele? Cadê esse Mewtwo? Aparece Aparece na minha frente Cadê você? Não, 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 não Você não está me vendo, né, garoto? Não, eu não estou te vendo Cadê você? Você me invocou Agora você vai sofrer as consequências Ai, eu tô te vendo, eu tô te vendo Eu não te achei Não, não, não Vamos batalhar, Mewtwo De uma vez por todas Acabar com a nossa rixa Então vamos Tá preparado? Quem perder essa batalha Vai ficar pra sempre preso nessa dimensão Mas eu estou irritado com você Eu estou mais irritado com você Você matou meu pai Você matou o Alan Eu nunca vou te perdoar Você matou meu melhor amigo Isso é pra você aprender a lição Eu vou te prender aqui pra sempre De uma vez por todas Você está preparado mesmo pra enfrentar? Eu estou Mas cadê você? Atrás de você Ai, meu Sai de perto de mim Venha então, venha Ai, vamos então Joga o seu Pokémon Vai, Mewtwo Você está preparado, Mewtwo? Eu estou preparado Vou vencer de novo esse cara De novo Vamos vencer ele Vai, Mewtwo Vou usar meu poder psíquico Contra você Não, 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 não Boa, Mewtwo Boa, boa A gente acaba parado Mais do que nunca Pra te derrotar de uma vez por todas E você tem que ficar pra sempre Nessa dimensão preso Você está me deixando irritado Os atores dos poderes já excelam Contra você Ah, eu não estou conseguindo usar nada Contra você Como isso É os poderes já arceus com a gente Eu vou conseguir Eu sinto eu mais forte Vai, Mewtwo Usa todo o seu poder Como você usou aquela vez Contra ele a primeira vez Derrota ele Psycco com o máximo E agora O seu poder Psycco De uma vez por todas Ganhamos Ganhamos a batalha Contra o Mewtwo Agora ele ficará preso Ficará preso aqui para sempre Eu tenho que chegar Até o portal Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, não Agora eu posso ir embora Dessa dimensão Ele está no portal Não, 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 não Não, 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 não Por que você Você quebrou o portal? A gente tinha um acordo E eu quebro mais ainda Se eu quiser Não, 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 não Não, não Está vendo esses cristais aqui? Sim Esses cristais? Olha para onde eu mando Não, 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 não Mas agora está eu e você Preso aqui para sempre Pelo menos agora Estaremos nós dois Preso aqui E aí Com seu pai E a mãe Daquele moleque Não, 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 não Isso não é possível Ai, as varinhas estão aqui Pelo menos Pelo menos você não pegou As varinhas de Arceus Não, não Não, agora eu fiquei Preso aqui para sempre Com esse cara Ai, não, 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 não Vamos, vou se divertir Bastante aqui Eu vou brincar com você Muito Você sai de perto de mim Sai de perto de mim Pelo menos eu tenho o poder de Arceus Para me defender Você não é páreo Para o poder de Arceus Você que acha que eu sou Sai, sai, sai Sai Estou mandando sair Venha cá garotinho Daram 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 Sai de perto De mim Você vai acabar se matando Não, eu não vou morrer Porque eu tenho o poder de Arceus Do meu lado Você vai se matar Preciso ver se o Alan está lá embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Preciso ver Ele caiu aqui na lava Não, 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 não Alan, por favor Fala que você está aqui Fala que você não morreu Alan, por favor Por favor Fala que você está aqui Em algum lugar Alan Eu não consigo sair daqui Alan, cadê você? Me ajuda Cadê você? Estou aqui Aonde? Estou preso Estou preso Na lava? Isso Meu Deus Tenta voar Tenta voar com o poder de Arceus Aqui, eu estou preso Me ajuda Pega a minha mão Aqui A sua mão A sua mão Vem, vem, vem Como que você não morreu? Eu acho que era o poder do Arceus Alan, eu acabei de derrotar o Milt A gente tem um grande problema O que? O portal O portal Ele destruiu o portal Alan Mentira 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 Sério Vai lá ver Vai lá em cima ver Ele destruiu o portal Alan Agora a gente está preso Aqui para sempre com ele Não Ai meu Deus do céu Então a gente tem que procurar Nossos pais Alan A gente não pode ligar Para esse cara agora Ele vai tentar fazer De tudo com a gente De mal Tentar nos matar Mas pelo menos a gente tem O poder de Arceus com a gente E agora Onde é que pode ser Será que é aqui? Não sei A gente tem que procurar Nossos pais agora Deixa esse Miltio para lá agora Tudo bem E depois a gente procura Uma maneira de sair daqui Mas agora A gente tem que procurar Nossos pais Que estão aqui dentro Vamos Estão essas varinhas Essas varinhas Aqui, daqui, daqui Verdade Ah, as varinhas voltaram? Sim, elas voltaram Elas só vão ali Estou, estou, estou Aqui Aqui E aqui Tá Essas varinhas vão ser muito úteis Para a gente Porque parece que o Miltio Ele é meio fraco contra elas Muito bem Então quer dizer que Esse poder aqui de Arceus Vai ser útil contra ele Então vamos Vamos lá então Então vamos tentar procurar Nossos pais agora Vai Vamos lá Onde que eles podem entrar Esse lugar pode ser gigantesco Ala Mas agora A gente tem que achar um Será que tá dentro Daquele castelão ali? Pode ser, né? Será? Vamos lá ver? Vamos lá então Vamos lá